Salve soltos e soltas sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vou estar usando essa telinha e bora agitar, estou com um sketch aqui, a ideia é lançar algo mais ou menos parecido com isso, então bora fazer a marcação, eu vou jogar uma camada de latex no fundo, mas antes vou fazer uns rabiscos na parede e aí aos poucos vocês vão entendendo, estava com vontade já de fazer essa ideia e vai dar bom, bora lá, o dia está lindo, domingueira, sagrado. A ideia aqui é fazer como se fosse um papel meio que jogado na parede e algumas partes dele está rasgado, eu vou dar uma aumentada nessa parte aqui para deixar ele mais simétrico, né, deixar o papel mais enquadrado na parede, aí vou estar jogando uns efeitos também de sombra, enfim, aos poucos vai pegando a forma, de começo pode ficar bem confuso, mas é isso mesmo, é o processo. E aí ó, eu vou estar usando essa própria linha aqui de répte, eu acho que vai ficar da hora, apesar que eu vou estar jogando outro efeito também, depois desse aqui, mas bora com calma, sem pressa, tudo nosso, sem medo, na paz, tranquilidade, vai acontecendo, já está acontecendo. Oh, da hora, esse aqui vai ser a minha telinha, toda rasgada, agora bora rasurar ela da melhor forma. Pô, acho que eu não curti muito essa forma, essa parte de cá, então vou dar, está dando mais uma recortada, acho que assim está mais da hora. E é isso. Tá massa, está interessante. Tá uma loucura aqui, uma bagunça, acho que dá para entender mais ou menos a ideia do trampo. Primeiro, eu vou estar lançando o fundo, fazendo a parte de trás, e aí depois eu vou estar jogando aqui na frente. Mas antes, eu vou estar dando uma atenção para essas partes aqui, eu já vou preparando a sombra, porque vai que, sei lá, eu acabo passando aqui por cima, então bora estar jogando a sombrinha, fazendo aquele efeito, que vai ficar da hora, acho que aqui já dá para entender mais ou menos como vai ser, dar uma tridimensionada na letra. E sendo sincero, eu acho da hora, a estética do muro bem crua, assim. E é sempre uma tela, né, uma tela para a gente fazer a nossa arte, dar o nosso melhor. Eu não vou estar jogando a sombra aqui, porque a luz está vindo de cima, então a sombra vai ser só na parte de baixo. E essa lata aqui, ela não tem muita, então eu vou estar usando ela só para fazer esses efeitos mesmo, e usando o contorno da letra de outra cor. Porque eu não tenho mais preto, então é isso, bora improvisar com o que temos, e dá nada, vai ficar da hora também. A cor que eu tenho é azul mais escuro, bom que vai já dar uma diferença, assim, no trampo. Vou jogar uma aqui bem de leve, vou estar jogando uma fita nessas partes aqui, é trabalheira, mas eu acho que vale a pena. Eu não costumo usar fita nos trampos de grafite, mas esse aqui é um caso a parte, específico, e vai dar um efeito da hora. Um efeito de papel rasgado mesmo, que é a ideia do trampo, então bora selar tudo. Eu acho que aqui fica da hora se eu rasgar mesmo a fita, e aí vai ficar literalmente um papel rasgado. A parte de cima não vai ser necessária, né, vou estar jogando fita só nessas extremidades mesmo. E aí depois eu faço o próprio efeito com o rolinho, então vou estar lacrando isso aqui de fita tudo, daqui a pouco eu volto. É isso, lancei as fitas, parte meio chatinha, mas deu tudo certo. Aí aqui, ó, joguei uma fita também nessa parte, que aí depois eu vou estar tirando ela, e vai dar um efeito como se a folha estivesse rasgada mesmo. Agora, bora começar a marcação da letra. Confesso que realmente estou um pouquinho confuso, e aí eu vou estar jogando também várias camadas de spray, assim, para fazer a divisão. E eu vou estar usando esse neon só para marcar mesmo, enfim. E aí 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 Esse aqui vai ser mais ou menos o recorte. Tô jogando lá até aqui só para ter uma ideia mais ou menos. E ficar um pouco mais legível, né, um pouco mais entendível, enfim. E aqui, ó, vou estar preenchendo tudo mesmo, cobrindo grande parte. Então essa camada aqui vai estar sobre a camada de trás, sobre a peça. Aqui eu vou dar uma mudada, que fazer de um jeito que eu acho que vai ficar melhor. O formato do caso, né. E é isso, improvisando. Fazendo as alterações necessárias. Nada que vá mudar tanto o trampo. Mas é só uns detalhezinho mesmo, que eu acho que vai ficar interessante. Porque o da hora, fi, desse trampo, é aleatoriedade. Então É você ir combinando as aleatoriedades, as posições. Tipo, uma parte tá rasgado pra lá, então fazer essa mais pra cá. E tentando trazer um equilíbrio Nas peças. Nas camadas. Enfim. Pô, já tá dando um efeito maneiro, hein. Pronto. Eu acho que tá de boa já de rasgado. Então Bora começar a preparar a camada da frente. A camada de trás é uma peça. A camada da frente, vou fazer um trail up. Bora lá. 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 Consegui colocar lá onde eu gostaria Precisava que a carinha aparecesse em algum momento E sem querer meio que deu certo Então tá aí A pecinha já tá por aqui O que não for letra vai ser branco mesmo Aqui eu acho que vale a pena lançar uma gotinha também Vai ficar maneiro E bem legível E é isso, fi Uma letrinha mais Afundada Criando a própria limitação Da parede Da própria tela Esses tempos Estavam fazendo umas coisas muito grandes Aí eu decidi que Queria fazer umas paradas mais Elaboradas Menores, mais complexas também Que não deixa de ser E é isso, acho que tá da hora É uma bagunça de começo Enfim Eu acho que tá massa Agora bora focar na parte do fundo Antes de passar a camada de branco Nessas partes aqui Eu vou estar jogando spray Porque Eu tinha testado antes Fazer os efeitos com Com a fita E acabava que vazava Entrava a tinta Pra dentro Da fita Então com spray Eu evito que isso aconteça Aí eu vou estar jogando spray Só nessas extremidades Se o spray colaborar E aí o resto Eu vou estar passando latex E aí o resto A magia vai acontecendo, o efeito do papel rasgando, e o bom é que como ele está rasgando, ele não precisa estar totalmente simétrico, totalmente na linha certinha, essa foi a ideia da fita também. A galera costuma usar a fita para deixar o trampo retinho, minha ideia aqui já foi a contrária, deixar o trampo mais rasgado, mais orgânico possível, e acho que é um efeito que só dá para fazer mesmo no rolinho, com a fita, e pô, é outra coisa, e jogando a camada aqui, já vai ficar muito melhor, já vai ser outra coisa, até para jogar o spray mesmo, então é isso, é o processo, confia, se precisar reforçar algumas partes eu reforço, até para eu conseguir enxergar melhor o trampo, e fé, vou estar dando uma preenchida geral, o que vai demorar um bocado, então até breve. O que é isso, trampinho está uma loucura, uma bagunça, o sol está como estralando forte, agora vou estar jogando a camada de spray, que vai ser bem mais de boa, e bora começar pelo fundo, e agora sim vai dar para entender melhor o trampo, vou estar de croma, clássico. Então vamos aos trabalhos, o bom que está muito quente o sol, aí seca rápido, e o foda é que está muito quente o sol, e eu estou nele, mas está de boa, porque daqui a pouco mais tarde vai vir sombra, a sombra vai ficar toda para cá, então está tudo certo, sem tempo ruim, por enquanto o cromado não está dando tanto destaque, mas ainda vou jogar um fundo, fazer o contorno, aí vai começar a aparecer de verdade, mas é isso, paciência, uma coisa de cada vez, seguimos o processo, quero deixar bem preenchido mesmo, o trampinho vai ficar bonito, elegante, essa parte aqui tomar cuidado no recorte, porque o croma acaba estumaçando muito, por isso que eu estou usando o cap tradicional, porque se eu for usar o fete vai estourar, mas enfim, está massa, está interessante, só de não precisar ficar mais passando o rolinho, calculando onde eu tenho que passar ou não, já é tudo de bom, a parte mais cansativa já foi, passei algumas horas aqui, mas acho que agora vai ser bem mais ligeiro, bem mais tranquilo, o preenchimento da peça de dentro está feito, agora para o contorno, como eu havia dito, eu não tenho mais preto, então vou estar usando esse azul escuro, eu acho que vai ficar legal também, vai dar um contraste diferente com a sombra do fundo, e fé, provavelmente eu vou ter que passar duas mãos, mas está tudo certo, a estratégia também interessante é tentar não passar diretamente em cima da tinta cromada, mas é isso, passar mais para a tinta de fora, as coxas acabam de passar, bem devagarzinho, não sei se vocês estão querendo intimidar, mas estamos aí, aqui a disposição 100%, sem tempo ruim, é isso, bora ir seguir, não deu um contraste tão forte com o fundo branco, só que ainda vou jogar o fundo, vou jogar umas cores dentro da letra, aí vai dar para enxergar melhor, mas é isso, aos poucos, vamos por partes, sem pressa, e aí, e aí, Depois que eu jogar a sombrinha, esquece, aí sim que vai saltar de vez. Muitos efeitos, muita coisa ainda para fazer, agora já demarcar a sombrinha, fazer uma projetada mesmo. O S, né? Tá aí. Muitos efeitos. Eu estou usando ele para economizar e eu ainda tenho que fazer a letra de dentro, então eu só tenho essa lata de contorno. Estou confiando que vai dar certo. Muitos efeitos. 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 roxas, já deu uma diferença grande, só mais uns recortezinhos, umas partes que vão ser necessárias, e é isso. Agora eu vou estar jogando uma sombrinha aqui dentro da letra, para depois jogar essa camada, a camada que vai passar por cima, a camada da letra daqui. Eu estou sem preto do fundo, para estar fazendo esse efeito, eu posso estar usando o azul, mas eu vou estar usando o preto transparente, que é o que vai estar me salvando, e bora lá. Agora é o momento de dar uma sujada no trampo, e é fazer, eu acho que é isso, o preto transparente vai ficar muito chave, vai ficar até mais da hora se eu estivesse usando o preto normal. E aí depois eu vou estar recortando com o branco, com a cor da letra, no caso, que vai ser tipo um verdezinho. E aqui é a mesma ideia do fundo, eu vou dar mais destaque na parte da esquerda, mas vou ver que está dando contraste, aqui nessa parte também. Pô, fumezinha em salve, quem diria. Valeu, amém. Aqui não vai ser necessário, quase que eu joguei no lugar errado, mas é isso, agora só falta essa parte. Pô, parece que vai vir chuva, é só chover, vou ter que dar uma pausa, como é que está o chão, por enquanto só cho risco, mas pelo visto vai engrossar, então vou ter que procurar um abrigo, e depois eu volto. A chuvinha já deu uma amenizada, e aí eu percebi algumas partes que eu posso dar uma recortada também, que eu acho que vai ficar melhor, tipo aqui mesmo. E é isso, eu vou estar poupando bastante do processo, porque a bateria já está acabando, então eu quero gravar o processo inteiro, então eu vou estar fazendo uma pausa em algumas partes, eu vou estar terminando de passar o branco aqui dentro, e aí provavelmente eu vou dar uma misturada nas cores do verde, porque a lata não tem tanta estinta assim, então para garantir, eu vou usar o transfer, misturando um pouco do amarelo com o verde, para render o verde, e terminar de preencher as partes aqui, mas bora dar uma preenchida geral em tudo, dei uma misturada, bora ver se faz muita diferença. O verde aí ficou um pouco mais claro né, e agora a lata está mais cheia, então vou conseguir preencher todas as partes, todas essas etapas, e isso vai estar salvando o cabuloso, e é isso, agora bora de preenchimento da parte verde, algumas partes aqui vai ser branco mesmo, e aí eu vou estar jogando um contorno também, mesmo com a chuva, a gente está aí, pintando no sol, na chuva, do jeito que der, sem desculpas. Algumas partes eu acho que vou deixar o preenchimento mais assim, reto mesmo, como se fosse um tram up, mas eu vou usar lata inteira né, vou preencher o máximo que eu conseguir, pesadela tá cheia, o trampo é grande, é muitos detalhezinhos, enfim, bora seguir preenchendo, e aquilo que eu falei. Agora é o momento, tenho que ser cauteloso, vou fazer o contorninho da parte de fora da letra, e aí dessa vez, vou estar usando essa tonalidade que é marrom, marrom café, e eu acho que vai ser bom que aí vai dar um contraste com todas as camadas, enfim, usando o que temos. Parar na hora certa né, tomar cuidado para a linha não sair do limite. que vai ser mais tranquilo. agora que eu percebi que eu esqueci de completar essa parte, mas dá nada. O verdinho tá de final, mas é pouca coisa, então tá tranquilo. E uma coisa que tava acontecendo direto, era o do cap entupir usando esse verde. Mas, como eu já tô finalizando, tá tranquilo. Uma parada muito paia quando você tá no meio do rolê, e os caps começam a entupir, velho. É bem triste. Aí todos os seus caps entopem, aí você fica meio sem jeito, não tem muito bem o que fazer. Não é o caso né, mas é isso, acontece. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Beleza, agora entendi mais ou menos, eu acho. Chama, tropa, e a ideia é pegar aqui mais ou menos a linha. É isso, eu acho que aqui também compensa, provável que eu vou ter que jogar um pouco mais de tinta, porque acaba dando reação, mas está tranquilo. Fazer aquele recortezinho básico, só para dar um contraste maior, fazer a tela saltar mais, porque nessas partes aqui o cromado acabou estralando muito, como eu havia dito, mas aí eu deixei o preto só para fazer esses recortezinhos e pô, já dá uma valorizada mais na letra, olhando de longe ainda, não vejo a hora de tirar essa fita, pô, vai ser hora da magia mesmo, bora ver, se liga, como é que está o bagulho, e é isso, está chave demais, tropa, só tirei essa parte mesmo para dar uma reforçada, mas vou deixar isso para o final, daqui a pouco já mostro para vocês, tirar as fitas, que é isso, o trampinho está rasgando, algumas partes acabaram vazando tinta, mas fica um efeito muito doido, como se fosse realmente o papel mesmo, o papel branco, tá ligado, e aí a parte de dentro, é só o papel, né, aquele momento satisfatório, está ligado, claro, recomendo tirar as fitas que coloco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.